Nosso teste desta semana é em um modelo que você já viu aqui no programa, o Corolla Cross 2022. Só que a gente já tinha testado a versão híbrida. Hora agora de ver como anda a versão equipada com o motor 2.0 Flex. Vamos lá, a partir de agora, no Pajussar Auto Live. O visual é o primeiro ponto positivo do Corolla Cross. O primeiro SUV da Toyota fabricado no Brasil tem o DNA da marca em todos os detalhes. A dianteira lembra o irmão maior, a RAV4. E os faróis full LED são também encontrados no irmão sedã. Aliado ao design, o modelo entrega tecnologia e segurança. Na traseira, as lanternas também são de LED. E entre elas existe uma linha com o nome do modelo. O Corolla Cross conta com 4,46 metros de comprimento, 1,825 metros de largura, 1,62 de altura e entre-eixos de 2,64 metros. O ângulo de ataque é de 21 graus e o de saída 36. O vão livre do solo é de 16,1 centímetros. Se por fora, no visual, o Corolla Cross 2.0 Flex é exatamente igual ao Corolla Hybrid, abrindo o capô a gente vê a diferença. Na versão 100% a combustão, o Corolla Cross é equipado com motor 2.0 Flex com 177 cavalos de potência e um torque espetacular de 21,4 kgfm. Além disso, esse motor é acoplado a um câmbio CVT que simula 10 velocidades. Tudo isso faz diferença quando a gente acelera. Olha só. Bom, agora já estou aqui andando no Corolla Cross 2.0. Eu já tinha dirigido a versão híbrida, que é muito legal também, tem uma proposta muito grande de economia e também tem um desempenho muito legal. Essa daqui é a versão exclusivamente a combustão. Motor 2.0, como eu falei, 177 cavalos de potência e o legal é que ele tem, esse motor, ele tem acoplado a ele um câmbio CVT que simula 10 velocidades. Então, a dirigibilidade é muito legal. Você não sente nessa mudança de marcha, você tem o desempenho, você tem torque, você tem exatamente essa mudança quando o carro necessita, não tem dor de cabeça. Ah, Edson, mas eu gosto de passar as marchas, eu gosto de ter essa sensação de que eu estou no comando. Não tem problema. Os pedal shifts aqui do Corolla Cross 2.0 estão aqui, você pode diminuir. Estou diminuindo aqui, diminuir. As trocas sequenciais. E posso também, quando precisar, aumentar. Eu que estou no comando também, da troca das marchas aqui, desse câmbio CVT de 10 velocidades. Ou seja, você tem desempenho, tem a potência e tem a tranquilidade desse câmbio CVT. Diferenciais da versão 2.0 Flex, do Corolla Cross. As duas versões equipadas com motor 2.0 Flex, vem de série com sete airbags. Câmera de ré com projeção na central multimídia. Controle de estabilidade e tração. Assistente de partida em rampa. Sensor de estacionamento traseiro. Faróis com acendimento automático. E ajuste de altura elétrico. Faróis de neblina dianteiros em LED. Luz de frenagem emergencial automática. Alarme e sistema universal Isofix. Para fixação de cadeirinhas no banco traseiro. Quem vai no banco de trás, inclusive, tem muito conforto, viu? O ar-condicionado também é de série com monitor digital. E o modelo oferece ainda saídas de ar para quem vai na segunda fileira. Além de duas portas USB para quem senta lá atrás. Nesta versão que testamos, a XRE, ela tem ainda sensor de chuva, borboletas para trocas sequenciais, banco traseiro com apoio de braço e piloto automático. No porta-malas, a capacidade do Corolla Cross é de 440 litros, com excelente abertura. 30 litros a mais que o principal concorrente. Bonito, potente, espaçoso e com nome e sobrenome de respeito. Você merece um Corolla Cross na sua garagem, viu? E aí, gostou do Corolla Cross 2.0? Bom, para conhecê-lo melhor, fazer o teste drive, a gente sempre recomenda você dar uma passada na loja. Porque uma coisa é você ver o vídeo, né? Os detalhes que é que eu estou comentando aqui, que é que eu estou achando. Mas é você que vai fazer o teste e é você que vai sentir realmente o carro. Por isso, eu recomendo você dar uma passadinha na Autoforte. Seja Maceió, seja Arapiraca, sua concessionária exclusiva Toyota em Alagoas. Você faz o teste drive, pode fazer o teste drive nesta versão aqui, 2.0 Flex. Pode fazer o teste drive também na versão híbrida, tá? A Toyota Autoforte tem os dois testes para você analisar qual que melhor vai te encaixar na sua necessidade, qual que melhor vai encaixar na sua vida, tá? Outra coisa muito legal é que esse mês na Autoforte tem uma condição especial. Você vai poder dar uma entrada, pode ficar dois anos sem pagar parcela e tem um saldo residual depois desses dois anos. Quer consultar condições? Então vai lá no site autoforteveículos.com.br ou chama no zap e conversa com um dos consultores para ter um Corolla Cross na sua garagem. Seja Flex 2.0 Flex, seja híbrido Flex, você tem essas opções muito legais. Por hoje é só, a gente volta a se encontrar na semana que vem, com mais testes, mais lançamentos, mais novidades. O Fajo Saralto é feito pra você, tá? E agora em dose dupla, né? A gente se encontra no sábado ao meio-dia e no domingo às dez e meia da manhã. Então não tem desculpa, né? Se não conseguir ver no sábado, assiste no domingo. E se não conseguir, vai no YouTube. O nosso YouTube é o Autolive. Tem lá todos os vídeos da semana, os lançamentos, as novidades, os testes e muito mais. Dá pra comparar bastante os modelos aí. Deixa o like, compartilha lá no nosso YouTube. Já somos quase 23 mil inscritos e 4 milhões de visualizações dos nossos vídeos. Te espero também no nosso Instagram. O meu pessoal, Edson Moura TV. Mais notícias, tnh1.com.br, líder absoluto. Pra você, uma excelente semana. Até semana que vem.